Bom dia. Quarta começando com polêmica. Um projeto quer proibir que motos usem trechos específicos da BR-101 em alguns horários. Você acompanha as discussões no portal. Também tem alerta para manifestação indígena no Oeste, entre Abelardo Luz e Bom Jesus. O trânsito deve ser interrompido. No site tem os horários. Por último, Paralimpíadas. Brasil já está conquistando as primeiras medalhas. Sabia? Destaque para os nadadores que estão com tudo. Se liga na mensagem.